A polícia rodoviária estadual de Maringá, do posto de floresta, apreendeu uma grande quantidade de remédios de uso proibido fabricados no Paraguai. Dentro do ônibus da aviação Garcia, linha que fazia Foz do Iguaçu a Londrina, patrulheiros encontraram anabolizantes, estimulantes sexuais e remédios para emagrecimento. Valdecir de Oliveira, de 43 anos, morador de Foz do Iguaçu, foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal de Maringá. Peguei em Foz do Iguaçu, com destino a Londrina. Eu ia chegar em Londrina, eu peguei lá o trabalho de pedreiro, de jane pedreiro, eu trabalho fazendo caixaria, eu trabalho, lá tem dois irmãos meus que trabalham no mesmo lugar que eu trabalho lá, e aí nas horas, no final de semana, eu pego de vez em quando uma cotinha para levar até, para levar para Londrina, São Paulo. E essa vez eu me dei mal porque eu peguei, eu conferi, as caixas estavam lacradas, as caixas de som, eu peguei lá a sacola e vim e foi abordado aqui em floresta, e o pessoal foi fazer a averiguação deles ali, o trabalho de rotina deles, constatou que tinha esses remédios dentro, sem meu conhecimento, porque estavam lacradas as caixas, e como a gente abre só a caixa e dá uma olhada ali, a gente não tem o conhecimento do que tem dentro, a gente não vai abrir e jogar no chão tudo as mercadorias para saber o que tem dentro. Você não sabia que tinha remédios? Não senhor, não senhor, do fundo do meu coração não sabia, porque a gente é de religião lá de Foz do Iguaçu, e jamais eu ia fazer uma coisa sabendo, eu jamais ia fazer uma coisa dessa, ainda mais desse jeito aí, o pessoal sempre sabe que a gente vê na televisão, vê quantas coisas acontecendo aí, que pessoas caem, e eu fui cair nessa aí, infelizmente, sem saber de nada mesmo. O sargento que comandou essa operação, fala sobre mais uma apreensão na rodovia PR317. Nós começamos a verificar as bagagens, e dentro de uma caixa de celular, da bagagem do senhor Valdecir de Oliveira, 43 anos, ele reside em Foz do Iguaçu, dentro de uma caixa de celular nós encontramos alguns vidros de anabolizante. Aí nós pegamos a bagagem dele, que é uma mala mais ou menos grande, levamos no interior do posto rodoviário de floresta, e feito uma abordagem minuciosa, foi encontrado caixas de equipamentos de som de veículo, potência, alto-falante, só que no interior das caixas, né, só tinham lá remédios para emagrecer, estimulantes sexual e os anabolizantes. Aproximadamente 1.400 itens de todo o aparente medicamento. Música 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 Música